O sistema de bibliotecas da Universidade de São Francisco está no USP Connect. Basta acessar www.usp.edu.br. O login é o seu RA e a sua senha do USP Connect. No menu, acesse a biblioteca. É rápido e fácil e você terá acesso à biblioteca digital Minha Biblioteca, com um amplo acervo de e-books em diversas áreas, a coleção AVNT de novas técnicas, o portal de periódicos CAPES, com produção científica mundial, atualizada e de qualidade. E consulte também nossos tutoriais para utilização das plataformas. Para consultar e pesquisar o acervo, siga os passos. Na tela principal do sistema Pegamon, clique sobre o módulo Pesquisa Geral ou Pesquisa Avançada. No filtro de pesquisa, selecione os parâmetros Busca por Título, Assunto, Autor ou Livre. Selecione a unidade de informação do seu interesse e o tipo de obra. Digite a palavra-chave, expressão ou termo na caixa de texto e clique em Pesquisar. Os e-books poderão ser identificados facilmente através da imagem do cadeado situado à esquerda da referência. É só clicar para ter acesso ao livro eletor. Legenda Adriana Zanotto